Ter um pet em si não é algo muito complicado, né? Até porque a grande maioria das adoções são feitas de graça, ou até mesmo involuntariamente, né? Aparece do nada um animalzinho e se acaba adotando ele. Porém, para algumas espécies mais raras, a obtenção delas acaba sendo mais complicada, fazendo com que você tenha que estar preparado para desembolsar uma boa grana se quiser ter ali, digamos que um animalzinho diferente, viu? Na lista de hoje, você vai conhecer 10 das espécies mais caras de pet que existem no mundo. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Mini-Porco Os mini-porcos são uma espécie de porco que faz deles ali mais bonitinhos do que já costumam ser, né? Geralmente, a gente apenas acaba vendo aqueles porcos de fazendeiros ali, né? Aquelas fazendas enormes, gigantescos, estão ali para engorda e virar bacon. Mas existem por aí espécies domésticas de porcos que, bom, são uma gracinha, meus queridos. Isso acontece porque os porcos são animais incrivelmente inteligentes, sendo ideais para a vida doméstica. Muitas pessoas já adotaram porcos e todas acabam falando muito bem da experiência. Porém, os mini-porcos fazem um quê além ali, já que assim como os gatos estão para as onças, os mini-porcos estão para os porcos de fazenda, né? São uma espécie com tamanho reduzido que é ideal para a criação doméstica. Mas a sua quantidade no mundo é bem limitada, fazendo deste um dos pets mais caros de ser adquirido. Na verdade, você vai ver outros, mas... É um dos mais caros, viu? Para você ter uma ideia, essa coisinha fofa aí pode chegar a valores que, bom, começam na casa dos 2 mil dólares e vão até para... Passam de 100, dependendo, claro, da genética e da condição que faz ele ficar ali bem pequenininho mesmo. Vale resaltar que também existem casos de pessoas que compraram mini-porcos e os bichão estão aí com uns 350 quilos, viu? Então, tem que tomar muito cuidado. A linhagem do mini-porco é muito importante e isso encarece também ele, né? Filhote de tigres Animais selvagens tendem a ser mais agressivos com a presença de seres humanos, porque eles acabam não tendo contato com nós desde pequenos, ou até mesmo chegam a ter experiências ruins, como o encontro com caçadores. No entanto, muitas espécies silvestres, quando criadas em cativeiro desde filhotes, tendem a ser mais domesticáveis. Desse modo, obter filhotes de grandes predadores acaba sendo um desejo muito alto em vários países onde essa prática acontece, né? Mas como esse processo é muito regulamentado e a pessoa está buscando ali pelos vinhos legais, tudo certinho, claro que o negócio também envolve garbo, né? Tem que ter dinheiro. E existem locais onde esses filhotes partem ali do valor de 5.500 dólares. Mas devo falar que esse nem é o maior problema, viu? Imagina o custo anual de ter um animal que é extremamente carnívoro e vai crescendo, né? E quanto mais doméstico ali, ele vai ficando mais de boinha, carne vermelha tem que dar pro bicho, a dieta não é. Você coloca esses 5.000 aí sendo só a entrada, viu? Porque a prestação vem mesmo no decorrer dos anos. Mesmo assim, por conta dessa prática ser proibida na maioria dos países do mundo, você deve imaginar que mesmo você tendo uma criação totalmente em cativeiro, animais silvestres ainda são bem distantes de estarem completamente domesticados, né família? Não faltam casos de pessoas que, bom, acabaram adotando um animal desses quando filhotes, e eles acabaram se tornando agressivos ou fazendo alguma coisa ali por instinto quando se tornam adultos, né? Não tô falando que é todos os casos, mas bom, a gente sabe que até mesmo um gato doméstico pode acabar tendo um surto ali de ira e atacando um dono, né? Se bem que os danos de um gato doméstico são bem diferentes do que o de um tigre. Canguru Eu tenho certeza absoluta que desde a primeira vez que você viu um canguru na vida, você deve ter tido a vontade de ter esse animal como pet, né? Se você é uma dessas pessoas que compartilha esse sentimento, deixa aqui embaixo porque eu também sou. Essa vontade certamente é a de vinda dos filmes, em que esses animais aparecem ali como protagonistas. Por mais que o valor pra adotar um canguru legalmente seja alto, ele não é tão alto quanto muitos de vocês imaginaram, já que é necessário por volta de 3 mil dólares pra realizar esse processo. E esse sonho também, né? Entretanto, o valor reduzido vem diretamente da baixa demanda de adoção, uma vez que os cangurus são animais realmente exóticos pra se ter de mascote, né? E isso acontece porque essa espécie é meio imprevisível, vamos dizer assim. Fazendo com que seja necessário, você está sempre atento com eles. Um dia você tá aqui, com um brotherzão aqui abraçado, canguru pra chamar de amigo e tudo mais. No outro, ele pode estar dando um jab em você, viu? Então, bom, eu acho que a vontade desse canguru deve ter desaparecido em muitos de vocês, inclusive em mim. Mas deixa aí, se ainda queria ter um animalzinho desse, mas quando é filhote é bonito, né? Macaco de brasa A espécie de macacos, conhecido como de brasa, é uma das mais procuradas pra adoção. Seu nome vem diretamente do explorador Pietro Savornan de Brasa, que foi a primeira pessoa a encontrá-lo na natureza. Essa é uma espécie muito fofa. Porém, se você desejar ter um desses na sua casa, ele vai definitivamente causar um buraco na sua conta bancária, viu? Bom, isso é, dependendo do quanto de dinheiro você tiver à disposição, né? É óbvio. Digo, se 12 mil dólares é muito dinheiro pra você, talvez não seja um animal que você queira sonhar com dele, não, viu? Eu também não queria, não. Então chega, vai pra longe, vai pra longe. Além disso, se o preço não for o suficiente pra te deixar ali só sonhar mesmo, você ainda terá que enfrentar a legislação do seu país, já que por conta do tráfico ilegal, a grande maioria dos países do mundo passaram a proibir a criação dessa espécie como um mascote por completo. Dependendo do lugar, a pessoa que for pega com um desses pode tomar uma multa violenta ou até ser presa, viu? E isso foi feito, já que por ser uma espécie tão procurada, mesmo tendo ali processos formais de adoção, teria um tráfego muito grande ali e causaria um desequilíbrio na espécie, podendo levá-la até a extinção, como já ocorreu com muitos outros no passado, né? Gato da Savana Pra quem é do time dos gatos, melhor dizendo, dos felinos, e já teve muito gato doméstico, tá procurando uma experiência nova, e os gatos da Savana podem ser uma alternativa pra você. É claro, eles só vão te custar uns dois rins e um fígado no processo, mas dá pra ter sim, viu? Mesmo chegando a custar até 20 mil dólares, esse gato deixa muitas pessoas de queixo caído e com vontade de tê-los em casa. Mesmo com o preço elevado dessa espécie, ela é uma das mais procuradas do mundo, justamente por eles serem extremamente lindos e também serem bem maiores do que os gatos domésticos costumam ser. Essa espécie é o resultado do cruzamento de gatos domésticos com os cervais da savana africana. E isso foi algo que ocorreu naturalmente e com o tempo, aqueles gatos da savana, que puxaram mais pro lado dos gatos domésticos, passaram a fazer parte de diversas famílias, desenvolvendo a espécie de vez como um pet, né? Hoje em dia, o gato da savana é um animal extremamente amigável e também muito brincalhão ali, sendo amante de água. Vale salientar que o preço de 20 mil dólares não é o preço único do animal. Vai variar muito da linhagem, de como ele é, do porte, inclusive, então tem muitos detalhes ali que fazem a variação desse preço, né? Ser muito extensa. Então, meus queridos, eu quero saber de vocês. Teria coragem de ter um gato desse? Pra contar pelo valor? Cascavel albina Indo pro lado mais extremo de valores, eu vou te apresentar um dos animais mais caros de se obter no planeta, a cascavel albina. Esse é um sonho de consumo de qualquer pai de cobra, já que essa é uma espécie com uma condição genética extremamente rara, que faz elas serem absurdamente lindas. Mesmo que você não seja um fã de cobras, essa certamente vai fazer você sentir alguma coisinha quentinha ali no fundo do coração, viu? Sua característica albina não afeta toda a sua pigmentação. Assim, o corpo da cobra fica branco, enquanto suas listras acabam tendo um tom quase que florescente. Mas pode já se preparar aí, viu? Já que se você tiver vontade de obter uma dessas, você vai precisar desembolsar pelo menos ali uns 40 mil dólares. Apesar disso, o seu custo de manutenção é relativamente baixo, assim como a maioria das outras serpentes, né? E olha que a fila de espera pra ter uma cascavel albina é gigante. Então, mesmo que você tenha esses 40 mil dólares, vai ter que esperar um pouquinho, viu? Chimpanzé. Outra espécie de primata muito procurada pra adoção são os chimpanzés. Uma vez que, da nossa lista de hoje, essa definitivamente é a espécie mais inteligente entre elas ali com uma margem gigantesca, né? Isso não é à toa, porque os chimpanzés são a espécie com o parentesco mais próximo ali de atitudes e pensamento de seres humanos. Digo, se você comparar com qualquer outro animal doméstico, você não vai ver tanta inteligência e atitudes como o chimpanzé, né? Porém, por outro lado, essa também é uma espécie que foi proibida de ser adotada em diversos países pelo mundo. Isso depois de casos terríveis que aconteceram. Apesar de não serem tão inteligentes quanto nós, os chimpanzés são muito melhores que a nossa espécie em outra coisa, a força. Podendo ser ali facilmente umas 10 vezes mais forte do que uma pessoa. Então, quando um pet chimpanzé perde o controle e fica enfurecido, a sua brutalidade acaba fazendo pitbulls parecerem menos intensos, viu? Bom, além disso, você ainda vai ter que gastar pelo menos uns 60 mil dólares se estiver procurando ali por vias legais, não é mesmo? Então, meus queridos, é melhor evitar. A não ser que você seja muito especialista na espécie ou esteja fazendo algum trabalho muito específico, lidar com chimpanzés pode parecer muito bonitinho, mas é bom deixar pra quem entende mesmo, tá? Cavalo Árabe Agora, quando estamos falando aqui de pets, de gente rica mesmo, passamos a falar de cavalos, principalmente de uma espécie conhecida como cavalo árabe. Pra você ter uma ideia, os seus preços de venda começam ali na casa dos 100 mil dolebas, viu? Porém, podem facilmente passar disso dependendo do cruzamento da espécie. O que faz deles especiais no quesito doméstico é que essa é uma espécie escolhida ali artificialmente de uma maneira diferente das outras. Cavalos normais são selecionados pelos seres humanos buscando a sua força e a sua resistência física. Porém, no caso dos cavalos árabes, a seleção artificial foi focada na sua gentileza, afeto e também a sua graciosidade. É, o velho... Você tá louco? Isso é especial. Você dá ali um presente ali pros reis mesmo, viu? Ah, mesmo sendo dóceis e gentis, se você tiver uma boa quantidade de dinheiro pra dispor, pode encontrar alguns cavalos árabes ali que mantêm esses traços e ainda são capazes de competir, viu? Então, vou falar pra... Olha, você tá vendo ali alguns exemplares de cavalo árabe, né? E eu vou falar pra você. Dá ou não dá vontade de ter uma fazenda e ter uns 15 desses? Dá vontade. Assim como não dá vontade de ter uma ferrada também, mas dá bem. Vontade não custa, né? Pelo menos até aí. Até então, não. Mismice Ao contrário de todos os outros animais da nossa lista, a espécie da mismice não é necessariamente cara de se ter. Digo, uma vaca custa ali uns bons, né, reais. Mas não é algo nada perto ali que chega no valor da mismice. Isso porque, apesar de ser uma simples vaca, a mismice é uma celebridade mundial, sendo conhecida como a vaca leiteira mais eficiente do planeta Terra. Ter uma produção que é 50% maior do que qualquer outra vaca da sua espécie. Por conta disso, ela se tornou uma campeã invicta de diversos concursos. Até mesmo em nível mundial, viu? O que fez da sua venda algo noticiável também. Em 2009, um grande empresário apareceu com uma oferta para os antigos donos da mismice, oferecendo 1 milhão e 200 mil dólares para poder ficar com a vaca. Fazendo dessa uma das compras de pet mais caras da história. Macaco verde Bom, definitivamente, a venda mais impressionante dessa lista ficou em primeiro lugar, né? Sendo bem semelhante ao caso anterior, um animal específico. Digo, bom, ele é um cavalo de uma espécie que está aparecendo na tela, chamada Trongbred. Ah, mais ou menos assim. Que não é barato por si só. Já custa ali alguns milhares para se obter. Mas no caso do macaco verde, que é o protagonista dessa história, esse preço foi além, viu? Isso porque esse cavalo é capaz de fazer a corrida toda em apenas 9.8 segundos. O que faz dele um recordista nato. Assim, depois de ganhar a atenção do mundo com as suas impressionantes arrancadas, o macaco verde foi vendido pela bagatela de 16 milhões de dólares. Durante um leilão que aconteceu em 2009. Essa foi a compra mais cara da história do esporte. Fazendo dele também o pet mais caro que existiu. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo então, hein? Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!